O tom da sua voz Me parece expressar Tristeza interior Me leva a entender Que nem tudo anda bem Que você se entristeceu São muitos os problemas Que desfazem a emoção De estar bem consigo mesmo E com o irmão Mas não haverá problemas Que o Espírito de Deus Não possa resolver Que o Espírito de Deus O teu sorriso eu vi Se apagou e eu senti Não precisa disfarçar Não adianta mais se afastar E não falar Para o jogo com Jesus São muitos os problemas Que desfazem a emoção De estar bem consigo mesmo E com o irmão Mas não haverá problemas Que o Espírito de Deus Não possa resolver Para você São muitos os problemas Que desfazem a emoção De estar bem consigo mesmo E com o irmão Mas não haverá problemas Que o Espírito de Deus Não possa resolver Resolver para você Para todos nós Que desfazem a emoção 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 Que desfazem a emoção